Música Galera, Minecraft BR para mais um vídeo E hoje eu vou mostrar para vocês um jogo Eu não jogo É, Eurotrike Drive É, eu acho que é uma droga esse jogo Eu quero ver como eu dirijo Não, eu quero isso Eu quero ver como eu dirijo Música 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 É da Noruega A Noruega é atacado Música 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 E gato E mel, beleza? Toquei O cara está brisadão Você mexe nas patas dele e ele continua dormindo Vai, 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 vai Mel Diga mel, vai Não diz mel por que Vamos ver como eu sei dirigir Gente, eu sou um lixo Eu sou um lixo Vou alterar a câmera para cá Eu sou um lixo para dirigir Vai dar Vai dar Merda Vou matar todo mundo Vou para a Veneza Vou ganhar seis mil reais Você acha que eu sou besta Sonha Parra aí aqui De ré, de ré, de ré, de ré, de ré Nem sei se esse vídeo vai ter duas partes Cadê? 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 Aqui, ó Achei 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 O nele Nossa, caramba Tá fumando De ré, vai Taca de pau Fih Eu falei que ia dar droga Eu falei que ia dar droga Não vou ultrapassar o limite de velocidade Já tomei multa no radar Eu já dirigi terra na vida real Mas em jogo Não tem pessoa Eu tirei as pessoas Para dar um mod Para não matar ninguém Porque eu sou um lixo Dirigindo Na vida real até que não Porque não tinha quase nenhum carro Era na estrada de terra Então estava tranquilo Estava com buraco Eu não matei ninguém Na vida real Olha Que daoro Estadio Olímpico Estadio Olímpico Agora tem o radar Aqui 70 Puro Vambora Munique Veneza 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 Merda Dirigindo Pfff Nossa Senhora Ai, que lindo Ainda bem que eu tirei as pessoas Para não matá-las Vambora Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Vou desligar Vou desligar Porque está atrapalhando Vou desligar o resente Muuuuhm 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 130 100 Muuuuhm 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 Saijno E se bater aqui ele não destrói, só perde 50 conto Onde eu era? Desliguei o reino não Oooooooom Rambara É uma licença pra eu entrar, eu vou entrar Porque eu não vou saber Rai tá posto Ah tá todo mundo Ah como eu bati? Ah acho que o filho da mãe veio e bateu Não vou deixar passar de rai Vou ficar no meio das duas fãs Nossa senhora como eu sou ruim Ai que medo Mataria todo mundo Os caras Vê se eu dirigindo ia confundir que eu tava bêbado Porque o negócio era? Vê se é osso Olha a ponte que da hora Que jogo bugado Vê se eu dei um jogo pra esse jogo Joguei uma vez Eu vou dirigindo vai Tchau 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 Tchau